Hello, princesas e no bem-vindos ao meu canal. Hoje é vídeo novo por aqui e hoje vamos para um vídeo de reagindo. Hoje vai ser a da Evelyn Heggen, a reagir a Nina Simples, a Fabi Santina e a Thaís Evalver. Acho que foi só vocês três que eu reagirem. Hoje é o primeiro vídeo da Evelyn Heggen, que tem por título 50 coisas que vocês não sabem sobre mim. Por lá, se você quiser conferir, é só nascer no vídeo e vem comigo! Vou deixar o vídeo aqui do lado para vocês irem junto comigo, tá? Dá um oi pra meninas! Explorei quando ele morreu. Eu relutei muito para gravar essa tag porque eu achei muitas perguntas. O nome da tag é 50 coisas que você não sabe sobre mim. Então, ah, né? 50, tentando fazer super rápido. Meu primeiro blog, quem não sabe, se chama Evelyn's Place e é cheio de gif animado, tocava música de fundo. Eu ainda sou conhecida como Evelyn's Place por muitas pessoas. Então eu tenho o menor problema com isso porque foi o blog que eu fiquei conhecida. Sofro de TPM aguda mesmo. Eu fico super estressada. Eu estudei em colégio de freira e eu aprontava horrores. Minha mãe era sempre chamada na coordenação. Eu odeio camarão. Quando meu pai fazia camarão... Eu comecei a ouvir. Que cheiro na casa. Bom de casa é isso. Que na minha casa, se meu marido quiser comer camarão, a gente vai para o restaurante. Ele come camarão e eu como outra coisa. Porque eu odeio camarão. Meu primeiro carro foi uma Fiat Uno 87. A gente cuidava tão bem dela, sabe? Ah, sim. Uma velhinha. Era meu carro, gente. Eu odeio o telefone. Odeio o telefone. Porque eu não tenho paciência no telefone. Ainda mais se a pessoa me liga e fala... Oi, não sei o que é exercício, não. Mas a gente fica... E aí, não sei o que é... Ah, mas não é essa fulana. Sabe? Eu odeio o telefone. Tudo que estou andando de avião, eu oro. Eu oro porque eu tenho pavor do avião cair. Eu conheci meu marido na faculdade. Tinha 60... Eram 60 alunos. Tinha duas mulheres. Eu e mais uma. Então, assim, ele pode se considerar um homem de sorte. Já morei no interior de São Paulo. Por quatro anos. E fiz pouquíssimos amigos. Eu tenho, acho que, duas amigas. Três amigas que eu tenho lá. Que eu tenho contato até hoje. Eu tenho pânico de barata. Uma vez, quando eu morava com a minha mãe... Eu ando de barata lá em casa. E a gente foi pra rua e ficamos esperando. Meu pai tirado do trabalho. Tipo, três horas. Direto. A gente tem pânico de barata. Eu não faço compra de meias. Em casa, quem faz compra de meias é o Diego. Ele sabe tudo. Eu tenho arroz, ele sabe. Eu sou peijó. E eu não faço a minha, nem nem. Eu oro todos os dias antes de dormir. Todos os dias. Quando eu vou dormir, quando eu acordo. Se durante o dia acontecer alguma coisa mais ou menos, eu oro também. Eu sou extremamente desligada. Eu tô de óculos às vezes. Eu falo muito de óculos. Sabe que eu sou desligada? Eu. Eu sou desligadíssima. Eu sou muito bagunceira. Eu sou extremamente bagunceira. Sabe? Eu tô de óculos às vezes. Eu tô de óculos às vezes. Então, por isso que aqui, graças a Deus, tem dois banheiros. Porque se eu fizesse a bagunça que eu faço no banheiro do Diego, no banheiro do quarto, ele ia pirar. Então, assim, eu entro naquele banheiro, eu faço uma zona, ele sobe minhas bases todas. Depois eu faço, ah, né? Eu sou da música. Eu adoro essa música. Amo pastel do China, sabe? De pastel de feira, eu gosto. Não lembro pastel. Eu adoro pastel do China, mas é. Eu adoro pastel do China. Eu adoro pastel do China. Pastelaria chinesa. Cara, aquele... Sei. Não sei se vai ficar sujinho. Eu adoro pastel do China. Eu ia servir na Marinha do Brasil, me alistei. Fiz todas as provas, tudo. E fiquei aprovada no exame físico. Mas eu seria isso também. Eu aprendi de lhe dar com 16 anos, com um amigo do meu pai que me ensinou. E, assim, aos 18 anos eu cheguei carteira. Eu aprendi a promessar e fazer design sozinha, sabe? Tipo, quando meu pai me deu o computador, ele tinha 15 anos. E eu ficava lá, fazendo site, no Word, já lembro. Ficava lá, funcionando, funcionando, funcionando. E eu aprendi tudo sozinha. Photoshop, tudo sozinha. Depois eu só fiz a formação. Já briguei no metrô. Não me orgulho disso, mas uma vez, eu vou contar rapidamente. O meu tútulo estava muito cheio. A linda pegou e falou assim, você não vai deixar eu entrar, não? Falei, se você conseguir. Aí ela não gostou, né? Porque as casas eu gostava de graça com ela. Aí ela pegou e... Pegou o impulso, assim, sabe? E entrou assim, me deu uma corra. Falei, nada, né? Falei, nomeia e tal. Aí ela ficou implicando comigo. Essas filhas, você quer? Essas filhas da... Também. Aí eu li, eu não é. Estou nem aqui, né? Não é comigo, não sou ensinada disso, né? Fiquei fingindo, não dá lembra. Aí ela chegou, quando... Chegou na situação que ela desceu, ela falou. Pega, arruma a confusão com essa garota, né? Aí ela pegou e me deu um empurrão, assim, pra poder arrumar a confusão, né? Aí eu peguei, que só falei assim. Falei, ô, me esbara lá. Pra que que eu vou falar isso? Pra que que eu vou falar isso? Era, era, eu vou esperando eu falar um... Ai, aí, ó. Entendeu? Quando eu falei, ó, mas devagar não. Ela puxou meus cabelos, né? Que não são pequenos. Puxou meu cabelo e me tirou do metrô. E começou a puxou meu cabelo pra baixo e bate, ahhh, bate aí. Eu apanhei, eu não vou te dizer, pegando o cabelo, gente. É igual aquele cara lá, que é a força dos cabelos. Eu perdi minhas forças, né? Aí eu tentei pegar e dar um tapa nela pra ver se ela me soltava. Aí eu tava com a unha grande, né? Aí eu só dei uma. Cara, tá de boa a cara dela aqui. Aí quando eu olhei, a blusa dela tava cheia de sangue. E o meu trono do mundo, assim, olha, ninguém se apara não. Pessoal, é, brilha, brilha. Né? Quem chegou? Quem tava no mesmo metrô? Diego. Na época era meu noivo ainda. Chegou, falou, é, brilha, que a gente voltava no mesmo metrô, mas a gente, às vezes, não voltava junto. Aí eu fui lá pra casinha, o cara, sabe o cara que tem a cara de bota ela pra mim? Falei assim, ela pode registrar queixa contra você, que ela tá cheia de sangue. Aí eu falei, ó, e os cabelos que ela não comeu? Ninguém sabe. Eu falei, pode ser uma polícia, não tô nem aí. E foi isso, gente. Já brilhei no metrô. Oi, Gabi. Nunca falei no metrô. Eu já batia um assaltante. Eu tava indo fazer uma entrevista de emprego toda, né? Com aqueles conjuntinhos tubinhos e tal. Aí eu tô lá, naquele dia de barco, e o cara, velho, tendo me assaltar, na verdade. Eu tava indo pra entrevista de emprego. Eu peguei, eu tava com aquele de guarda-chuva que é grande, de madeira, que não fecha, que é assim. Eu peguei aquele guarda-chuva, eu dei tanto no cara que conforme eu fui abaixando, fazendo força, que a calça tava muito apertada, rasgou a minha calça do lado, eu fiquei com a calça toda rasgada, e o joelho que bateu no chão ficou tudo preto, aí eu perdi a entrevista de emprego, né? Porque eu nem ia chegar lá, porque eu encontrei um assaltante ali, aí eu perdi a porrada, eu não fiz isso. Aí eu não fui fazer a entrevista de emprego, mas eu basto no carro. Ah, mas... Eu sou louca por chocolate. Eu conheci uma das minhas melhores amigas na fila da Marinha do Brasil, quando eu fui me alistar, e ela morou comigo. Sabe assim, você conhece uma pessoa na fila, nem conhece, aí eu falei, bom, legal, você tá aqui, ela é a suja do Norma, que é do Rio, lá pra região dos lábios. Aí eu falei, se eu não ficar aqui na Marinha, aí eu vou tentar o meu emprego no Rio, eu falei, ah, vamos lá em casa, vamos lá em casa, minha irmã acabou de casar, aí ela falou com os pais dela, eu falei com o meu pai, aí ela, pô, pai, conheci uma pessoa, a pessoa que eu nem conheci, eu era uma das minhas melhores amigas. Pede pro Silvio. Eu amo dar presente, amo dar presente, gente. Eu amo comprar pra mim, mas se for pra comprar presente pros outros, eu vou sem dó, sabe? Fale assim, não, essa pessoa merece, bem, não, mas assim, se for uma pessoa que merece, eu vou sem dó, eu compro, eu quero substancar, eu compro, eu adoro dar presente. Quando eu era adolescente, eu queria muito ser famosa, sabe? Eu acho que isso é coisa de mulher, né? Toda mulher acho que queria ser famosa, eu era louca pra ser famosa, aí eu participava de concurso, desfilava, se der eu vou colocar uma foto aí pra vocês. Eu participava de concurso, desfilava, e inclusive eu desfilei, participei de um concurso com a Juliana Almeida, que era a ex-morena do Tcham. Falando do Tcham, eu queria ser do Tcham, você não vai entender. Quando eu teve o concurso da Morena do Tcham, eu juro que eu pensei que eu fosse mandar a inscrição, eu era louca pelo dia da caramba, falei, eu quero ser mulher do Tcham. Eu já fui fã das tudo em si, eu era louca de rock em hoje, eu acho que em Brasileiro, meu, eu fiquei arrasada, quando eu fui com minha avó, quando eu fui com minha avó, me dá piriri. Eu quase morri em calada com um pedaço de carne, sendo sério, gente, eu ouvi, eu fiquei sem A, meu pai, eu quase morri em calada com a minha, eu não conseguia, mas foi Deus que não deixou, porque se ela desce, você vai parar e não querendo morrer. Eu comecei a ficar sem A, e a carne dele voltava, ai, quando voltou, eu já tava roxa, vermelha, azul, eu já tava, eu quase morri. Depois disso, eu fiquei seis meses sem comer carne. Falei, quase morri, né, eu quase morri, já na véspera do meu irmão, com a minha irmã na Praia da Barba, afogada. Jesus foi, salva toda sua vida, eu acho. E a gente tentou voltar, não dava, e eu já tava, eu não consegui mais respirar, vinha onda, eu já tava, eu já tava indo já, já tava indo com o trafico horrível, já quase morri, eu já tava morrendo com o grafão. Eu odiava iPhone, odiava iPhone, quem fala, ah, compra iPhone, eu falei, eu não gosto do iPhone, eu não gosto do iPhone, eu não gosto do iPhone, para as facas, eu não gosto do iPhone. Minha irmã comprou o primeiro, que era na época 3GS, ai ficava mexendo, ai eu, mexo, comprei um Galaxy na época, por fim, eu já mengei do Galaxy, que o Galaxy começou a travar, e falei, eu comprei um iPhone, comprei o iPhone. Amo o meu iPhone, agora eu não vivo mais sem meu iPhone, se eu trocar de iPhone, vai ser pelo, agora é o 5, eu vou trocar pelo 6, pelo 7, pelo 10, eu amo iPhone, eu não gosto que mexam no meu computador. Primeiro que o meu computador é extravado, se alguém dele tá um PSD do meu computador, algum arquivo de cliente, eu vou ficar possessa. Depois de 9 horas da noite, eu não como nada, mais nada, porque vai tudo pra barriga, e pro colote. Eu não sou tímida, nada tímida, né? Odeio o cheiro de cerveja, nada contra quem bebe, mas não fica falando daquele barco de cerveja pra gente, porque eu odeio. Na minha adolescência, minha mãe falava que fazia mal tomar banho com a barriga, com a... já acabado de comer, com a barriga cheia, porque ela conhecia uma pessoa que tinha ficado torta. E até hoje, se eu comer, tiver que tomar banho, não tomo que eu mesmo ficar torta. Se eu não pintar as unhas com esmaltes escuros, eu vou fugir. Eu sempre lavo o rosto duas vezes, com sabonete e com ácido salicílico, depois que eu tiro a maquiagem, e tenho que tomar banho, porque senão parece que eu tô maquiada o corpo inteiro, me assistindo sujo. Eu costumo responder todo mundo mais rápido no por e-mail. Pode me chamar, mandar mensagem, topeia, pode me ligar, pode mandar o whatsapp, manda um e-mail que eu respondo rapidinho, sou mais rápida por e-mail. Eu sou curta e grossa, entendeu? Isso é um defeito, uma qualidade, porque eu não penso muito, eu vou falar e... Falei que fazer uma qualidade, você nunca vai, eu não vou, você não... Não... É um defeito, e é uma qualidade, porque eu não sou falsa, eu não consigo fazer med, e depois... Não, não consigo, entendeu? Não consigo. Eu sou mal aberta demais, entendeu? E algumas pessoas aproveitam disso, elas, me dá, me dá isso aqui, eu sou mal aberta. Eu amo mi hoje com feijão, amo mi hoje com feijão, isso é comida de meia, mas eu amo. Meu sonho é fazer um musulmão para a Europa, sabe? Tipo, sei lá, dias e sem rumo, sabe? Chegar lá e... Não sou, eu não tenho pena de dar minhas coisas. Se alguém chegar aqui e falar, eu amei, amei essa blusa, não é pra você? Não tem apelo, sabe? Essas coisas, então... Sei lá, tive uma fase da minha vida, na adolescência, que eu queria ser menino, sabe? Nada contra homossexual, mas tipo assim, não tinha nada a ver com sexualidade não, sabe? Era... Me vestia como menina, eu adorava, eu botava bermuda, boné, eu não sei se eu vou achar foto, mas eu posso colocar depois. E eu era um menininho, eu me sentia, eu botava bermuda, boné, aquela blusa lá, e... Falava assim, sabe? É a fase da adolescência. Eu amo funk, pagode, sabe? Essas coisas que todo mundo fica, ah, todo mundo fala mal hoje. Eu nem uma vergonha disso. Eu amo funk, amo pagode, amo música nacional, amo... Eu... Eu amo, eu sou carioca, gente, entendeu? Eu sou carioca. Eu não como besteira durante a semana, recuso qualquer coisa, menos chocolate. Eu odeio esperar. Se você marcar comigo, me deixar 10 minutos esperando, pode fazer a certeza que eu vou estar assim. Eu também. Odeio esperar. Eu tenho nojo de que há, que é nojimento. Se eu falar com alguém que eu acho que está sendo invejoso comigo, sabe? O tipo que está sendo falso comigo, eu oro em silêncio. A pessoa nem está vendo, eu estou assim, eu me abençoo, eu me protejo do mal, assim, em silêncio, em deixar a boca, sabe? Eu me protejo, porque eu acho que a inveja é uma océria, sabe? Faz muito mal mesmo. Às vezes, eu não sei se vocês sentem isso, mas tipo, dá dor de cabeça, sabe? Então, assim, eu oro mesmo. Se eu sentir que a pessoa está sendo falso, eu oro. descer assim. Está amarrado. Bafo que faltou o número 50. Ai, ai, é uma réplica, gente, ela é maravilhosa. Sorte aqui. Chogou uma réplica, ela é maravilhosa. Ela viu tudo que eu mais acho graça. e ela é maravilhosa. Ela quase derruba essa câmera um monte de beijinhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.